Olá pessoal, aqui é o Carlos Gomesquins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 18 do 4, com os fechamentos do dia 17. E o Ibovespa faz de novo o kick lá nos 83 mil pontos, dessa vez parecia que ele tinha rompido, a mínima tinha sido 82 mil e 700, mas ele faz o kick, volta 1,5% depois de cair 1,7% e volta para os 84 mil, com isso ele fica de novo acima dos 83 e 300, só que dessa vez a gente tem os 85 e 500 acima da linha de tendência de baixa, da última vez estava cruzando, foi lá tocar exatamente na linha, mas dessa vez os 85 e 300 estão acima, isso quer dizer que a nossa época aqui de ficar entre 83, 300 e 85 e 500 já está mesmo chegando ao fim, porque se ele rompe essa linha de tendência aqui, ele ganha força e provavelmente ele rompe também os 85 e 500. A gente está agora dentro de uma faixa iluminadinha aqui pela área densa de baixa, ele está fazendo um repique aqui, mas se ele se resistir na linha de tendência nos 85 mil pontos e voltar a cair, ele deve perder de novo essa linha azul aqui e indo cada vez mais para baixo, tá? Não... deixa eu abrir um pouquinho mais de espaço aqui para a gente ver a área iluminada, né? Que é essa área que está achureada aqui pelo triangulinho, tá? Não acredito que ele vá fazer isso aqui para bater nos 80 mil e 500 mais, tá? Pouca probabilidade dele bater nos 80 mil e 500, é bastante probabilidade dele ficar nessa região aqui abaixo da linha de tendência dos 85 mil, mas acima dos 83 e 300 por mais alguns dias. aqui o Ibovespa Futuro, que também voltou para os 84 mil e 100 pontos, ele deu aqui cada bem forte aqui nos 82 e 700, do jeito que ele está aqui ele também tem aí uma areazinha apontada para baixo, ele está fazendo um repique dentro dessa área que está apontada para baixo e os 85 e 500 também estão acima da linha de tendência dessa vez, tá? Então, mesma leitura, né? Se o Ibovespa conseguir subir acima dos 85 e 500, dessa vez ele deve mesmo ameaçar um novo topo histórico, tá? Por quê? Porque ele vai deixar para trás todas as linhas de tendência de baixa, mas são regiões de suporte e resistência forte, então essa resistência dos 85 e 500, por outro lado, é muito forte, vai ser muito difícil romper o mais provável de continuar aqui, dar uma subidinha até os 85 e depois cair de novo dentro dessa área que a gente está vendo aqui, que é a área que aponta para baixo. Vou falar agora do dólar, o dólar que deu uma leve queda, vou dar uma olhadinha nele mais de perto, certo? Por que que ele fez aqui, ó? A figurinha não está bonitinha, tá? Está muito parecida com essa figurinha que ele fez aqui e depois retomou, mas do jeito que ele tem aqui, tem tipo uma estrelinha de baixa formada, tá? Vou repetir, ele tinha feito uma estrela de baixa aqui, mas retomou para ficar nos 3,40, aqui ele está fazendo de novo, ele está apontado lá em cima para os 3,50, mas do jeito que ele está aqui, o 3,34 a gente tem que ficar prestando muita atenção porque vai ser o nosso suporte, está um pouquinho longe, vai ser o nosso suporte e ele pode trabalhar nessa faca 3,43 e 34 alguns dias enquanto o Involvespa se decide aí. Vou falar agora dos papéis, a Petrobras segue dentro da projeção de alta dela de 22,76, com 20,27 como suporte, não mudou absolutamente nada. Aqui é a Vale 3 que deu mais uma estirada, né? Passou agora os 45,35 e apontou para o 4,603. Esses triângulos de alta que ela tem aqui de projeção, eles vão até o 4,758, acima do último topo, portanto, do 4,714, tá? Então a gente pode até colocar o 4,714 aqui como o próximo alvo a ser atingido dessa projeção com o 4,424 como suporte. O Banco do Brasil agora fez uma Harami, que é uma figura de perda de força, então ele caiu aí bastante durante 30 dias úteis, praticamente um mês e meio caímos, dessa vez ele faz uma figurinha de perda de força, isso quer dizer que ele deve pousar aqui e vai ser difícil romper o 35,62 para baixo, tá? É realmente uma separação de preço, do 35,62 para cima a gente tem uma coisa, dele para baixo tem outra. então o Banco do Brasil está namorando aqui um ensaio para voltar a dar uma subidinha talvez até o 38 e 33. Aqui o Itaú, né? Que a gente já falou dele ontem e não tem novidades, tá? Ele vai ficar nessa faixa aí em torno dos 50 reais até criar uma figura nova de projeção de preço. Nenhuma projeção está saindo daqui, ele chegou no seu topo histórico e está namorando aí com o seu topo histórico, não tem nem ameaça para cima, nem ameaça para baixo, nem nada. Ele está simplesmente confortável aqui nesse topo histórico e aqui ele deve continuar mais um tempo. E aqui a Ambev, que a gente tinha falado que a Ambev aponta para cima e volta para a linha, ela deu uma apontada para cima já, igual ela fez aqui atrás, igual ela fez aqui, igual ela fez aqui, tá? Ela perde a linha, aí depois ela aponta para cima e volta a encostar na linha. Então, do jeito que ela está aqui, um fechamento acima do 23 e 22 e a bota a gente de volta em rota de colisão aqui com o 23, 7 e 6. Vou falar agora do Dow Jones, que nessa terça-feira rompeu os 24, 6, 8, 9, que era a nossa linha importante aqui de resistência para ele deixar as projeções do triângulo para atrás de baixa. Com isso, ele entra nesse triângulo de baixo aqui, ele entra na projeção de alta, tá? E a próxima resistência fica no 25, 361. Então, independente de ter montado figuras cataclísmicas aqui, ele simplesmente não começou as projeções de baixa. A única que ele começou desse triângulo menor aqui, ele acabou de estopar. Então, projeção para baixo, para os 22 ou 20 mil pontos, 20 mil e 500 que seja, não tem mais, ele não está em aberto, o que tem agora, pelo contrário, é uma projeção dele voltar a subir e o 25 e 300 é a próxima resistência. Dentro dessa projeção, o máximo seria ele renovar as máximas históricas e apontar lá para o 28 lá em cima. Mas aí já é uma outra coisa, ele precisa primeiro passar para cima do 25, 361. E aqui o Bitcoin, né? O Bitcoin que hoje, dia 18, tá? É o primeiro dia que ele se livra desses triângulos todos. Então, a gente pode perceber que ele não conseguiu mesmo andar em cima dessas linhas todas do triângulo, tá? Ele ficou achatado aqui dentro. Vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui, ó. Tá? Então, a gente tem essas linhas aqui todas traçadinhas. Tem o 7.700, que é uma linha de Fibonacci também, uma projeção de triângulo que está funcionando como suporte agora importante para a gente. E ele tem a próxima linha, agora que ele está com espaço em branco, ele tem a próxima linha de resistência lá em cima nos 8.800. Tá? Então, o Bitcoin tem do 8.100 que ele está agora, ele pode ir até o 8.800 para cima e para baixo o 7.700. Então, ele tem mais probabilidade, ele tem mais chances de ganho na alta do que na baixa aqui, tá? Se ele perder o 7.700, a gente vai trabalhar de novo com essa linha azul que agora está passando na casa dos 6.700 dólares. Lembra que o 6.500 dólares é um patamar importante de suporte, tá? E vai até o 6.000, que foi quando ele deu aquela tungada aqui no dia 6 de fevereiro, que bateu uns 19.000 reais aqui no Brasil, né? Que super pessimista, depois ele acabou voltando até os 11.000 dólares rápido. Dessa vez não está tão rápido assim, ele está sentindo aqui a pressão das últimas linhas, mas agora que ele se livrou, assim que ele conseguir se recuperar aqui para os 8.800, a gente já vai apontar para essa linha aqui de tendência de baixa lá em cima, que está passando agora nos 10.100 pontos, tá? Então é importante a gente prestar atenção aqui nos próximos 2, 3 dias, provavelmente o Bitcoin vai dar um up aqui em direção aos 8.800. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.